Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Tapes é contemplada com a maior reserva de butiazais da América Latina, com mais de 70 mil árvores de butiaz. A Lagoa TV vai exibir uma série produzida pelo programa Terra Sul em parceria com a Embrapa, sobre a Rota dos Butiazais. A segunda parte da série relaciona a conservação dos butiazais, cultura e renda. A Rota dos Butiazais é uma rota turística de valorização da biodiversidade associada a esta planta aqui no Rio Grande do Sul e em países vizinhos, como o Uruguai e a Argentina. A Rota, que já possui mais de 30 municípios, une conservação, valorização cultural e geração de renda no bioma pampa. Os butiazeiros e seus frutos representam muito para muita gente. Apesar dessa palmeira ter perdido importância econômica ao longo dos anos, ainda gera renda. Mais do que isso, gera cultura e desperta muito orgulho. Hoje representa o meu sustento, representa um grande amor. Alegria representa a oportunidade de conhecer as pessoas, a oportunidade de repassar o teu amor pelos butiazais através da tua arte. Também faz bem para a biodiversidade. A briga alimenta e estabelece relação com uma infinidade de micro-organismos, plantas e animais. Alguns também ameaçados como o próprio butiaz. É, mas a Rota dos Butiazais não é como este caminho aqui, não. A proposta vai bem além de um simples roteiro. Conecta pessoas e instituições de vários locais do Estado e de países vizinhos em um amplo território. Alguns pontos chegam a ter mais de mil quilômetros de distância entre um e outro. Longe fisicamente, mas de alguma forma muito próximos. Cada um com a sua história, cultura e relação com o butiazal. Nós fomos procurados por proprietários de fazendas que mantinham remanescentes de butiazais na região de Tapes. E a partir de 2010, em convênio com propriedades privadas, nós começamos então a fazer atividades periódicas de avaliação dos butiazais. E também começamos a estreitar as relações com artesãos de Santa Vitória do Palmar, de Giruá, de outras partes do Estado. Agricultores interessados, proprietários de agroindústrias. E a partir de várias informações que a nossa equipe foi gerando, surgiu então essa ideia de inovar, propondo então a Rota dos Butiazais. Congregando tudo isso que a gente conseguiu, essas informações sobre os butiazais, sobre as pessoas que se relacionam com essas plantas e que geram renda a partir do butiazais. O projeto teve início com a realização de seminários técnicos em vários municípios, inclusive fora do país, para resgatar o que cada local tem de melhor. Também foram realizadas palestras, oficinas culinárias e de artesanato, exposições, exibições de vídeos e distribuição de material didático junto às escolas. Os eventos ajudaram a unir as pessoas para a construção da Rota e para discutir os problemas da conservação e uso dos butiazais. Aspectos técnicos e como eles estão inseridos na questão socioeconômica ambiental. O foco mais específico é também trazer os aspectos históricos que existiam ligados ao butiazais, que é a questão da produção da crina, até como isso pode ser construído numa rota com N produtos a ser ofertados. E por isso a questão do uso e da conservação. No momento que a gente aprende como usar e como o nosso produto nativo, a gente também acaba respeitando ele e consegue conservar melhor esses nossos recursos naturais. O nosso butiazais pode ser usado de todas as formas, tanto as folhas como o fruto, para artesanato, para culinária, para detalhes que a cultura vai gerando. Esses detalhes são locais e o que a gente quer fazer para ajudar a desenvolver a Rota dos Butiazais é que cada comunidade desenvolva a sua cultura, a sua criatividade para gerar produtos e favorecer a conservação do butiazais. Eu, pelo menos, só sabia fazer o suco. E essas receitas que foram passadas para a gente, que a gente viu como se faz, eu acho que é uma maneira de a gente até melhorar a qualidade na nossa própria alimentação em casa. O objetivo é conscientizar sobre a importância dos butiazais para as pessoas e para o meio ambiente e incentivar o uso das frutas e das folhas na alimentação, no artesanato e no paisagismo, só que de maneira sustentável. Então esse conceito de Rota, para a gente, é muito interessante porque ele pode agregar atores que estão hoje utilizando as plantas, fazendo diversos usos das plantas, a favor do processo de conservação delas, para garantir o uso futuro, inclusive. A Rota também quer resgatar um pouquinho daquilo que se perdeu com o tempo. Ao longo do século XX, os butiazeiros foram importantes e estimularam o desenvolvimento econômico de algumas regiões. A fibra das folhas, conhecida como crina vegetal, era usada para a fabricação de colchões, estofamentos de móveis e tapetes. Essa matéria-prima ainda é utilizada para artesanato, na produção de cestos, bolsas, chapéus e de uma diversidade de produtos. E gera renda para pessoas como a dona Marisete, de Santa Vitória do Palmar, local onde os butiazeiros foram praticamente dizimados, mas sobrevivem através da arte e do nome da cidade. Isso é muito importante, que vai repassar a grandeza que é o artesanato e a culinária com butiá. E quanto mais as pessoas fazerem a culinária e o artesanato, é para ter uma renda extra e ajudar na conservação e na preservação dos butiazais. Em boa parte dos municípios que fazem parte da Rota dos Butiazais, a presença dos butiazais é muito mais histórica e cultural. E a coleta da matéria-prima se limita ao extrativismo de plantas em beira de estrada ou em propriedades próximas. Os grandes butiazais se mantêm vivos em poucos lugares, em propriedades privadas como a da dona Carmen, ou em áreas governamentais como o Parque Nacional El Palmar, na Argentina. No Uruguai, butiazeiros centenários embelezam quilômetros de rodovias. E de volta ao Brasil, além das populações remanescentes, eventos como a Festa do Butiá, no município de Jiruá, resgatam e valorizam todo o trabalho realizado a partir dessas plantas. A Rota dos Butiazais é um trabalho em expansão, construído de forma participativa por todas essas pessoas. E busca integrar as áreas produtivas com as preservadas, fazendo com que a questão ambiental deixe de ser um conflito. É o caso da dona Carmen, que integra a pecuária, a preservação dos butiazais. Eu acho que todos nós estamos começando a aprender a nos desarmar, né? E em vez de ter um discurso agressivo e ressentido, nós estamos vendo o que nos une. E estamos descobrindo com muita surpresa e alegria que muito mais coisas nos unem do que nos separam. Então esses agentes sociais estão conseguindo se encontrar, sentar na mesa e conversar. E é assim que a gente vai preservar a natureza, esse tesouro que a gente tem aqui no Butiazaisal. Mas quantos outros tesouros andam aí? E até a próxima.